É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, estamos juntos, até o jardim Baixo do Jardim Bahia, aqui na BA 110, é isso aí meu povo, você está no canal que mais cresce, canal Deoclésio Pedro, estamos fazendo mais um vídeo para vocês, um beijo para minha esposa Neide, um beijo minha guerreira, estamos juntos, até no marcha, BA 110, né? É isso aí, estamos juntos, bairro rodoviário, é isso aí meu povo, quero mandar um abraço para minha amiga, Osana Profírio, um abraço, estamos juntos, é isso aí, chegou a hora que vocês inscrevam-se no canal, quem não for inscrito ainda, né? Na humildade, nos ajude, inscreva-se no canal, apoie o meu trabalho, tá bom? Interagem conosco, deixando uma mensagem, e é isso aí, canal que mais cresce, canal Deoclésio Pedro, estamos juntos, quero mandar um abraço para Marcelo, Marcelo da Lapa Gomes, São Paulo, um abraço de São Paulo, meu amigo, meu amigo Marcelo, Marcelo da Lapa Gomes, São Paulo, estamos juntos, inscreva-se no nosso canal, mandar um abraço para as minhas amigas, minha amiguinha do Centro Paulo Afonso, Bianca Carol, a Bruna Caroline, Bruna Caroline, Carol Oficial, um abraço, Bruna, minha amiga, estamos juntos, é Canto Feliz Centro de Paulo Afonso, também tem a Bianca, Bianca Gabriele, do Centro, Bianca Oficial, é isso aí, Gabriela Oficial, estamos juntos, Bianca, Gabriela Oficial, minhas amigas, um abraço, canal que mais cresce, canal Deoclésio Pedro, Antônio Laurentino, um abraço, gente nova no canal, seja bem-vindo, Antônio Gutenberg, de Brasília, Distrito Federal, meu amigo Gutenberg, de Brasília, estamos juntos, meu povo, na humildade, escreva, família inteira no meu canal, apoie, deixe um comentário, interage comigo, deixando uma mensagem, tá bom, vou responder todas as mensagens de vocês, tá bom, ser de perto, ser de longe, um abraço, Jorge, Bizerra, em Campinas, São Paulo, meus amigos que estão sempre acompanhando meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, sempre acompanhando você de perto e longe, Leandro Cordeiro Silva, meu amigo Leandro Cordeiro Silva, estamos juntos, é isso aí, meu povo, você está no canal que mais cresce, se pode inscrever-se no canal, muita gente assiste os vídeos, não são inscritos ainda, inscreva-se no meu canal, no canal, na humildade, passa com uma Celina Alburquerque, um abraço, minha amiga Celina Alburquerque, no canal, comigo, um abraço, também tem a Nicea Freita, inscrita no meu canal de Aracaju, um abraço, Nicea, Aracaju, capital Segipana, um abraço, é isso aí, é isso aí, meu povo, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Clássio, Pedro, faça como meu amigo Leandro Nogueira, de Olendina, Bahia, também inscrito no canal, um abraço, meu amigo Leandro Nogueira, Olendina, na Bahia, é isso aí, você está no canal da família, canal Del Clássio, Pedro, estamos juntos, deixa o teu like, deixa o teu joinha, todos os vídeos que você assistir, deixa o like, deixa o seu joinha, não esquece, tá bom, é isso aí, estamos juntos, faça como a Daniela de Tobias Barreto, Dani de Tobias, Sergipe, Sergipe, está inscrita no canal há muito tempo, já é praticamente uma membra, né, membro do canal, sempre escreve, sempre deixa um comentário, sempre deixa o like, sempre deixa o joinha, faça como a Dani de Tobias Barreto, interaja comigo, tá certo, é isso aí, meu povo, Jefferson de Oliveira, também, faça como o Jefferson, é um dos primeiros, é um pioneiro do canal, Jefferson de Oliveira, Camaçari, na Bahia, um abraço, meu amigo, tamo junto, quem não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, certo, faça também como Regi Puma, um abraço para a Regi Puma, meus amigos de perto, também de longe, Antônio Laurentino, é inscrito, é de Goiânia, em Goiás, né, um abraço, é isso aí, você está no canal, que não esquece, canal, da Clássio Pedro, faça como o Cauã, Cauã, XXPVF, um abraço, Cauã, obrigado por você ser inscrito no meu canal, um abraço, Darlan, Darlan Ketley, um abraço, meu amigo, obrigado, todos vocês já são inscritos, né, estamos metendo marcha, fazendo vídeo novo para vocês, tá certo, é isso aí, Arnaldo Silva, um abraço para Arnaldo Silva, também, interagindo comigo no canal, sempre acompanhando meus vídeos, um abraço, Arnaldo, estamos juntos, inscreva a família inteira também, é isso aí, estamos juntos, mais um vídeo, um vídeo novo, faça como Fernando Gomes, Fernando Gomes, também inscrito no canal, um abraço, meus amigos, Hernando Siqueira, também, né, um abraço para todos de perto, todos de longe, tá certo, muita gente sempre interagindo comigo, tem o meu amigo também, Manuel Ferreira, de Santa Catarina, um abraço, Manuel Ferreira, tem a Lia Justino, também, meu amigo, um abraço, tem Luísa Isabel, de Brasília, Distrito Federal, muita gente, um abraço, obrigado, também tem a irmã Elisa de Souza, de Salvador, na Bahia, capital baiana, muita gente, sempre interagindo comigo, tem o Antônio, o Antony, de Garenhuns, Pernambuco, está sempre comigo no canal, tem o Wilson Silva Ney, também, meu amigão, um abraço, meu amigo, deixa o comentário nesse vídeo, tá bom, também tem o Wilson Rosalvo, de Salvador, na Bahia, um abraço para meu povão de perto, meu povão de longe, você está no canal que mais cresce, canal do povo de Deus, José Cícero também, é escrito no canal, José Cícero Pereira, mora em Cândido Salles, na Bahia, quando eu falo de Cândido Salles, me lembra a Sueli, Sueli também é uma pioneira, a primeira que se inscreveu no canal, Sueli de Cândido Salles, tem Sueli, também tem seu filhinho Davi, um abraço, um abraço para vocês, tá bom, você de perto, você de longe, quem não for inscrito, na humildade, inscreva-se no meu canal, manda um abraço para meu pastor, Roberto Jorge, de São Vicente, em São Paulo, um abraço, meu amigo, Roberto Jorge, de São Vicente, Reis de Ivânia, um abraço para a Reis de Ivânia, também, meu amigo, estamos juntos, muita gente, sempre interagindo comigo, no canal, apoiando o meu trabalho, tá certo, estamos juntos, Edivano Vieira, também, José Silvânio Nascimento, um abraço para meus amigos, Gabriel, Gabriel, Fernandes, já falei, Constantino, da capital de São Paulo, um abraço, é isso aí, Dilsa Lisboa, um abraço, um abraço também para Elisa de Souza, eu já falei, muita gente, meu povo, tem o Severino Gonçalves, de Guarulhos, São Paulo, tem a irmã Ana, um abraço para a irmã Ana, também, tem a irmã Naná, né, abraço, José Silva, muita gente, tá certo, tá certo, é isso aí, meu povo, deixa o like, deixa o joinha, mandar um abraço para a minha irmã, do bairro, rodoviário, a irmã Maria José, um abraço, para a irmã Maria José, meu amigo de Sumaré, também, tem o José Silvânio Nascimento, é de Sumaré, em São Paulo, César, Freita, e Paula Toledo, um abraço, né, muita gente, meu povo, interaja comigo, faça como a Arlete Almeida Maia, um abraço para a Arlete Almeida Maia, muita gente, sempre deixando, seu like, seu joinha, Santana Zita, mora em Picos, no Piauí, né, um abraço, para o pessoal, de Picos, é isso aí, vamos embora, metendo marcha, estamos juntos, Elisete Alves do Santo, mora em Tapecerica da Serra, o esposo dela, né, o marido, é José Nildo, um abraço para o José Nildo, pessoal de Tapecerica da Serra, um abraço em São Paulo, é isso aí, muita gente, Priscila, um abraço para Priscila, um abraço para o Bruno, um abraço para Juan, e um abraço para Lucas, no Mochotó, estamos juntos, é isso aí, pessoal, continuo o vídeo, um vídeo novo para você, Sheila Cristina, de Cubatão, em São Paulo, é isso aí, Michele de Jesus, também, um abraço, Maria de Lourdes, o pessoal, de Cubatão, em São Paulo, um abraço para todos vocês, de perto, vocês também de longe, é bom, continuo o vídeo, Leandro Nogueira, de Olendina Bahia, Eldo Ferreira, é de São Paulo, do Parque São Rafael, um abraço para você, meu amigo, Eldo Ferreira, é isso aí, continuo o vídeo, quem puder escrever, inscreva-se, Cláudio Gomes, é de São Paulo também, da Zona Norte, Idinalda Amaral, meu amigo, muita gente, sempre interagindo comigo, continuo o vídeo, né, Severino Ledo, é de Betim, Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte, um abraço, é isso aí, um abraço para Fabrício, eu vi um filho Isaac, abraço para Esther, Islam, Wagner Rodrigues, de Perus, cunhado de José Carlos, um abraço para José Carlos, na cidade de Perus, em São Paulo, interior, é, é um abraço, meu povo, Edna Solange, minha amiga, Edna do Quijo, estamos juntos, Edna, é isso aí, obrigado pela companhia, obrigado, José Nildo, meu amigo, um abraço, estamos juntos, é isso aí, meu povo, continuo o vídeo, chegando no finalzinho, né, falando o nome rápido, para vocês, por mim, tá bom, é isso aí, Jonathan, Manuel, um abraço, um abraço para o Paulão, em Goiatuba, em Goiás, um abraço também para o Manuel, Manelão, de Goiás, muita gente, meu povo, Romário Santo Leite, um abraço, Alessandra Correia, um abraço, muita gente, comigo no canal, é isso aí, meu povo, Edivaldo Barbosa, do ABC Paulista, um abraço, a campanha da compra do drone, continua, quem puder, fazer a doação, um drone, aceito, é isso aí, continua, o nosso vídeo, estamos juntos, já estamos aqui, chegando no Rodandel, né, que nós vamos, passar de frente, atacadista, atacadão, a sair, né, vamos embora, chegando no finalzinho, do vídeo, Léo Miller, um abraço para o Léo, um abraço, meu amigo Léo, é isso aí, pessoal, vamos finalizar esse vídeo, tchau, tchau, terminar por aqui, até o próximo, tchau, um abraço, quem não foi inscrito, inscreva-se, apoia o meu trabalho, deixa o like, deixa o joinha, todos os vídeos que vocês assistem, não esqueça, deixar o teu like, tá bom, tchau, um abraço, tchau, tchau, não esqueça, deixar o teu like, teu joinha, todos os vídeos,